Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês estão vendo este vídeo, mas bem provável né, que é a noite, porque eu sempre solto né, às 6 horas da tarde né. Ah, e esse barulho que tá passando aí é do vento, viu, vocês não reparam não, porque tem poucas horas aí que choveu bastante aqui, trovejou, já estava até sem internet, e hoje vou contar pra vocês aqui o acontecimento da semana que aconteceu comigo, não foi uma coisa assim muito boa né, porque eu tava preocupada que não sei quando ia gravar vídeo, que eu fiquei aí uns 4 dias, uma bendita espinha neste olho, dá a perceber né, que esse olho ainda tá um pouco menor que esse, e meu olho todo dia amanhecer inchado, fechado, e aquela coisa feia, pensa, ai, achou que o negócio tava pouco né, desse olho, dessa espinha, chegou o dia de eu tomar a terceira dose da vacina, e eu fui de manhã, tomei lá bonitinho, mas sabe quando a pessoa assim, não fica quieta, não guarda assim o repouso, lá na cidade, na minha casa de lado da cidade, peguei, fui arrumar a casa, lavei o quintal lá, jogando mangueira assim com a vassoura e puxando água, ajudei também lá um pouco na garagem, a puxar água da garagem, tudo de boa, ai quando chegou a noite, fui dormir, esse braço começou a doer, ai doeu, no outro dia eu vim aqui pro sítio né, que eu estou levando aqui no sítio, depois de tudo, quando eu fui perceber a noite né, na outra noite, meu braço tava aqui, inchado aqui debaixo aqui do baxilha, e eu fiquei preocupada, falei, Jesus, como eu já passei pelo médico aí né, de câncer de mama, tinha que fazer biópsia né, quem aí sabe, já viu meu vídeo aí, eu tenho vídeo falando aí né, sobre aí que eu passei, passei muito medo, tive que fazer biópsia, fazer hemografia, ultrassom, um monte de coisa lá, aí veio em minha mente logo, doeu ver esse braço inchado aqui, bem aqui debaixo aqui ó, aí eu fui logo lá no Google né, pesquisei, os citomas da vacina, aí falou que é normal né, acontecer esse inchaço aí né, bate o braço, aí que foi que eu me tranquilizei, aí tem três dias que eu tomei a vacina né, e ainda hoje tá inchado ainda, tá doendo o braço, mas é uma docinha infativa né, aquela dor forte né, aí eu lavei meu cabelo hoje, que tava assim, muito feio, aí eu falei, tem que lavar né, pra dar um manho, já pensou, você com dor, e ainda, com o cabelo sujo, descabelada, aí não dá né, aí, é isso né, que eu tenho que falar pra vocês, ah, e também, se você quiser ser membro do meu canal né, pode ficar à vontade, ficar membro, pra me ajudar aí né, no crescimento do canal, e também, me seguir lá no Instagram, que é nivalda6918, e, curtir o vídeo, sempre eu vejo aí, que vocês estão esquecendo de curtir o vídeo, não esqueça, e também não pular os anúncios, e, inscrever no canal, você que não é, inscrito, tá bom, e esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, e, até o próximo, beijo a todos, tchau, tchau, tchau,